Mais e melhores maios materiais e humanos, maior capacitação e aposta na investigação criminal estão entre as principais recomendações traídas da 16ª reunião do Conselho de Comandos da Polícia Nacional, que teve lugar na praia nos últimos dois dias. O ministro Paulo Rocha diz que o compromisso da PN é aperfeiçoar lá onde é possível para combater a criminalidade. Desta reunião sai também o plano de atividades para 2022. Após dois dias reunidos em Conselho na praia, a Polícia Nacional socializou as conclusões e recomendações que irão nortear os desafios da instituição em 2022 e que vão de encontro com a prevenção criminal. Melhorar a nossa articulação e o nosso desempenho em prol de uma mais ativa e assertiva investigação criminal. Pelo que insto a Polícia Nacional a seguir e a cumprir com elevado sentido de prioridade as recomendações sobre a realização de operações especiais de prevenção criminal, em particular na cidade da praia e em São Vicente, onde os números das ocorrências diárias preocupam, onde a percepção de insegurança sim o exige no imediato. Partindo do desígnio de melhor prestação e maior prevenção da criminalidade, também saem da 16ª reunião do Conselho de Comandos da Polícia Nacional recomendações com maior aposta em meios humanos e materiais, como as novas estruturas e infraestruturas em diversas unidades policiais do país. Os recursos são sempre limitados em função da demanda, há um investimento forte que tem sido feito nos últimos anos, a Polícia Nacional tem sido reforçada de forma substancial, mas a instituição cresce e necessariamente queremos e temos uma perspectiva sempre de melhorar. A Polícia Nacional, a investigação criminal foi uma aposta, instalamos a Direção Central de Investigação Criminal, estamos a consolidar os núcleos de investigação criminal nas esquadras em todas as ilhas, este é um caminho que tem estado a ser percorrido e que gradualmente iremos continuar a percorrer no sentido de aperfeiçoar. A Polícia Nacional é um órgão de Polícia Criminal que coadjuve, mexe por este esforço no sentido de uma cada vez melhor investigação criminal, visa também reforçar esta coadjuvação, seja com melhor formação, seja com melhores meios, melhores equipamentos e melhores instalações. Paulo Rocha diz que a Polícia Nacional está a trabalhar para implementar estratégias e fazer face aos sinais de aumento de criminalidade em Cabo Verde. A aquisição de cães especializados em detenção de drogas, explosivos e ordem pública para unidades caninas a nível nacional, com atenção particular para os aeroportos, capacitação do pessoal da Polícia Marítima em cursos de mergulho forense e táticas policiais de abordagens aos navios, estão entre as recomendações que se destacam neste encontro, de onde também sai aprovado o Plano de Atividade para 2022 da Polícia Nacional. No ato de encerramento desta reunião, também o Governo condecorou o Intendente Gilberto Alves com três medalhas, medalha da primeira classe de mérito profissional, de comportamento exemplar e medalha de assiduidade. Obrigado. Obrigado.